Ai, bom dia amigos, vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Pichu, você dormiu bem? Você tá bravo comigo ainda, né Pichu? Ai, tudo bem? E você, Froak? Você dormiu, né? Você já tá ficando muito forte, você tá ficando meninão já, né? Mas beleza, meu, hoje acho que eu vou desafiar alguém, não sei. Eu não tive nenhuma batalha Pokémon aqui nessa região de Kalos. Ai, não sei, meu. Não sei, parece que tá muito vazia aqui, sei lá. Ah, eu vou entrar aqui mesmo? Ah, exato, os treinadores Pokémon ficam nesses becos, sei lá. Será que tem alguém por aqui? Não sei. Não tem nem tempo, a cidade tá muito sinistra. Meu Deus do céu. Meu Deus. Froak, Froak, tem um Kengaskan ali. Será, Froak, a gente tenta batalhar contra ele? Eu acho que eu vou tentar batalhar contra ele, calma. Filho. Filho. Eu conheço a voz. Filho. Papai, pai, pai, pai. Oi, pai, 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 pai. Você não ia lutar contra o Kengaskan, né? Pai, eu ia, pai. O Froak quer batalhar, pai. O Froak, mas o Froak ainda é muito pequenininho, o Froak é muito fraquinho. Não, pai, o Froak é grande, ele é muito forte já. Não, é muito perigoso você ficar sozinho, filho. Ah, pai. Nem o Pikachu, olha aqui o Pikachu. Ah, pai, você nunca, pai, você nunca deixa eu fazer carinho no Pikachu, pai. Nem vai. Não, pai, deixa eu fazer carinho nele. Não, o Pikachu, ele é tímido. Deixa eu fazer carinho nele. Não, 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 eu tenho que te apresentar uma outra pessoa. Ah, e quem, pai? Esse aqui, ó. Ah, Froak, olha lá, Froak, olha ele, pai. Pai, o seu Greninja é muito bonito. Faz tempo que você não vê ele, né? Nossa, Froak, vem aqui, não fica com vergonha, não. Não fica com vergonha, pai. Olá, pai, ele tá com vergonha do seu Greninja, pai. Por que ele tá com vergonha? Ah, porque o seu Greninja é muito sinistro. Ah, deixa eu mandar ele fazer um carinhozinho. Ó, de zoio ali, ó. Vai, vai, Froak, fala com ele. Ele pode ser seu amiguinho. Nossa, e o Greninja do meu pai é o mais forte, Froak, sabia? Olha isso, ele é muito sinistro, meu Deus. Ô, pai. Ah? Deixa eu ficar com o Greninja, seu Greninja, pai. Um dia, quem sabe, vai, filho. Um dia, um dia. Pai, eu duvido que você mata aquele Cangascão, pai. Esse Cangascão? Não, não mata ele, pai. É só ganhando ele na batalha, vai. Ah? Meu Deus, eu tô com o Greninja. Meu Deus. O Greninja? Vai, Greninja. Meu Deus, o Greninja é muito sinistro, pai. Nossa Senhora. Ó, pronto. Acabou. Nossa, pai. Aqui, o Greninja. Nossa, seu Greninja é muito sinistro. Pai, você tá jogado muito com ele? Greninja, eu e Greninja, a gente é muito, muito, muito amigo. Muito, muito amigo. A gente deixou de ser só um Pokémon e treinador. Não. A gente é tão amigo que a gente consegue se juntar, sabia? Mentira. Verdade. Pai, você não me falou isso, Froak. A gente vai poder se juntar também. Não sei se vocês vão poder se juntar. Isso depende de vocês. Por quê? Porque é uma coisa muito complicada. Tudo que eu sinto na hora que a gente se junta, ele sente também. Tudo que ele sente, eu sinto junto. Meu Deus. Meu Deus. Você só consegue com ele, pai? Sim, só com ele. Nossa, ele é muito sinistro, pai. Nossa, já bem que você captura ele. Tá bom, pai. Eu vou continuar. Você conhece esse aqui? Meu Deus. Tá com o Sceptile também, pai. Sceptile. Sceptile é um dos mais antigos. Meu Deus. Nossa. Ele é muito legal. E ele a gente também se dá super bem. Ô, pai, mas eu tenho que continuar a minha jornada, pai. Mas você vai sozinho? Eu vou. Você consegue sozinho? Ah, mas eu não vou sozinho. Eu tenho o meu Froak. Você tem teu Froak ou você vai pra onde? Ah, pai, eu vou começar batalhando no ginásio, né, pai? Mas você vai pra onde? Não sei. Vou no primeiro ginásio que eu encontrar. Você vai só com o Froak? Não, pai. Também tenho o meu Froak. Meu Deus. Você tá falando que meu peixe é fraco? Você quer batalhar contra treinadores pokémons de ginásio com o Pichu e com o Froak assim? Êêê. Não, filho, não. Você precisa de mais ajuda. Você precisa de aumentar a sua equipe. Você tá falando pra mim pegar um pokémon, pai? Um não. Você tá falando o quê? Você precisa de seis pokémons no mínimo pra você começar a ir atrás de ginásio de pokémon. Ah, tá bom, pai. Então eu vou capturar pokémon. Filho. Hum. Quer ajuda? Quero, pai. Quero, pai. Quero, pai. Mas você conhece aqui? O que você sabe? Eu quero saber primeiro o que você sabe. Ah, pai. Eu sei que o meu Froak é bem bonitinho. Meu Deus. Pai, mas eu sou que nem você, pai. Eu dou minha vida pelos pokémons também. É mesmo? É. É, então... Me diz um pokémon que você gosta muito. Ah, o Grinaninja. Tá, outro. Ah, pai. Tá bom. Eu gosto bastante do Charizard, pai. Eu fiquei sabendo que o seu Charizard é muito forte. O meu Charizard? É. É, meu Charizard... Ele é um pouco revoltado com a vida. Ah, pai. Ele tá nesse momento no paraíso do Charizard lá. Tá tendo um banhozinho de spa. Não, ele tá ficando forte, pai. Ele não tá ficando banhozinho, não. Ele tá ficando forte. Não. Ele não precisa ficar mais forte. Ele é o mais forte. É. Fiquei sabendo que ele derrotou até um Articuno já. Um Articuno, um Dragonite. Já foi vários. Tá, pai. Então você vai comigo? Vou. Vou te ajudar. Um pouquinho, pelo menos. Meu pai vai comigo na minha jornada. Nossa, pai. Mas, filho. É só até te ensinar o básico pra você continuar, hein. Ah, pai. Mas eu quero ter um rival também, pai. Ai, pai. Eu tô... Ai, pai. Você vai comigo. Pai, deixa o Pikachu pra fora, pai. Ah, o Pikachu, ele tá cansado. Ele tá velho já, né, pai? É, ele tá velhinho. Mas ele... Ele continua sempre. Ele é tão fofinho. Oi, filho. Nossa, pai. Ele é velho. Você não vai chegar na sua avó fazendo isso. Lógico que eu vou. Ele tem idade pra ser seu avô. Ah, pai. Lógico que não. Ô, pai. Uma dúvida que eu quero tirar com você. O meu Pikachu não me agradece muito. Isso aconteceu com você e com o Pikachu também? Pikachu? Eu e o Pikachu, a gente não se dava bem no começo. Pikachu me dava raio do trovão na cara. Me dava... Me machucava. Mas... Depois a gente se deu bem. Olha ele se olhando, pai. Ah, Pikachu. Olha pra ele certo. Volta, vai. Tá bom, pai. Pra onde eu... Eu acho que ele queria te dizer alguma coisa. Acho que é por isso que ele não tá te aceitando direito. Será? Você não dá atenção pra ele. Deixa ele fora da Pokébola. Deixa ele andando contigo. Mas o meu Pokémon inicial é o Froak, pai. Mas deixa ele andando contigo. Ele precisa aumentar a felicidade dele pra você ficar feliz. Pra ele ficar feliz. Pai, uma coisa que eu quero te perguntar também. Isso daqui é o seu... É uma estatua do seu, Chari? É igualzinho o meu. Meu Deus. Ele é bonitão, né? Você consegue tanta coisa boa, pai? Você sabe quanto tempo eu tô na estrada? Quanto? Muito. Pai, eu quero conhecer a Misty também, pai. Não. A Misty tá casada. Ah, você também? Casada. Não, mas ela tá casada. Tá casada. Não sai mais de casa. Não quer saber dos amigos. Não quer saber dos amigos. Não, não deixei nada, não. Deixou assim. Não, mas só os amigos. Deixei, não. E esse cara aqui? O que ele tá fazendo aqui? Ah, ele é um cientista, pai. Tá bom, pai. Tá ficando noite, noite já. Pai, mas tá ficando tarde. Acho melhor a gente dormir. Meu Deus, pai. Um easy, pai. O maior book. Não, 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 não. Não se mente. O que, pai? Pra trás que eu resolvi isso. O que que é? Pai, é um easy. Eu vou capturar, pai. Vai pra trás, filho. Por quê? Porque agora é o seu maior problema. O que, pai? A equipe Rocket. Ai, você me contou, pai. Pai, pai, vai, pai. Vai na frente, pai. E aí, galerinha? Vocês curtiram o vídeo, mano? Ficou muito legal esse encontro do Pequeno Wolf e o seu pai Ash, né? Lembrando, galera, que essa história aqui era criada e um pouco baseada no desenho, mas ela é mais criada por mim, beleza? Então, velho, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, você deixa muito like aí embaixo. Favorita. E se você não for inscrito no canal, galera, se inscreve no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza? E se você tiver alguma ideia pra série, alguma sugestão, qualquer coisa, meu, você pode deixar no campo dos comentários aí, mano, porque a ideia de vocês é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, deixa muito like aí embaixo, galera, que eu quero muito like nesse vídeo porque ficou muito épico, beleza? Então, é isso aí. Se você gostou, já sabe, deixa o like favorito e me segue lá no Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? Porque, mano, lá que eu posto tudo que tá acontecendo, como foi a durada de ano e tudo mais. Meu, hoje só vamos ter dois vídeos, galera. Já saiu o Pixelmon 5.0 e tá saindo esse vídeo aqui também, beleza? Porque hoje é dia de ano, hoje, tipo, quase ninguém tá no PC, tá aproveitando com a sua família, com seus amigos. Então, velho, eu queria desejar pra vocês um feliz 2017, mano. Que vocês sejam muito felizes, mano, que eu sou muito feliz e muito grato por ter cada um de vocês, beleza? Então, mano, muito obrigado por tornarem a minha vida mais feliz, beleza, galera? Então, mano, muito obrigado a todo mundo que ajudou aí o canal, mano, 2016. E agora, 2017, a gente só vai explodir, mano. Vamos fazer cada série foda aqui pra vocês, galera, com essa daqui, beleza? Então, meu, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, galera. Esse episódio ficou muito legal e é isso aí. Bom, lembrando que o canal do Luiz tá aí na descrição, então dá uma passadinha lá que é nóis, beleza? E é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau, tchau. E se você já for inscrito, ativa o surinho.